Olá, meninas! Tudo bem com vocês? Nossa, hoje eu falei meninas, que estranho. Vamos voltar e fazer... Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Hoje eu trouxe o hino 188, com pedaleira, sem o contra-alto, tá? A pedido de uma escrita. Eu espero que tenha ficado bom o ângulo, que vocês consigam entender, consigam estudar direitinho, acompanhar aí na casa de vocês. E lembre-se sempre, tem uma opção no YouTube que faz com que o vídeo fique mais lento. Então, se ainda estiver rápido pra você na velocidade mínima, diminui a velocidade, tá bom? Antes de ir pro vídeo, me siga nas redes sociais, se inscreva no canal, ative as notificações e não se esqueça, muito importante, deixe o seu like e compartilhe esse vídeo com as suas amigas. Eu quero dar um recadinho pra vocês, que eu vou aparecer várias vezes com essa mesma roupa, porque eu tô gravando vários vídeos no mesmo dia. Então, vocês não reparem que eu não vou trocar de roupa, tá bom? Só pra poder gravar os vídeos. Agora, vamos pro vídeo. Eu vou tocar o hino 188 na velocidade mínima, que são 69 seminimas por minuto. 4, 1, e 2, e 3, e 4. 3, 1, e 2, e 3. 4, 1, 2, 3 4, 1, 2, 3 4, 1, 2, 3 4, 1, 2, 3 4, 1, 2, 3 4, 1, 2, 3 Agora eu vou tocar na velocidade máxima, que são 84 semínimas por minuto. 4, 1, 2, 3 4, 1, 2, 3 4, 1, 2, 3 4, 1, 2, 3 4, 1, 2, 3 4, 1, 2, 3 E aí meninas, o que vocês acharam? Vocês gostaram? Comenta aqui embaixo, fala se vocês conseguirem entender. Enfim, deixa o seu like mais uma vez, não se esquece. Beijos, fiquem com Deus, até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho